E é isso aí galera, estamos iniciando a nossa viagem, vai dar cinco horas, são quatro e quarenta e oito, estamos na rodovia Ayrton Senna, está amanhecendo, vamos pegar a BR-116, conhecido como Rodovia Presidente Dutra, e vamos em seguida pegar a 381, que é a Fernão Dias, estou com a minha esposa aqui na garupa, está um tempão estranho viu galera, nossa senhora, já estou vendo que é provável que vamos estar pegando chuva o caminho inteiro, porque a semana está muito chuvosa, e eu estava olhando na previsão, todo o trajeto que a gente vai estar fazendo, vai estar chovendo bastante, não sei como a gente ainda não, não pegamos chuva logo cedo, pela previsão que eu vi aqui em São Paulo, hoje, vai estar menos né, a intensidade de chuva, porque o estado de Minas vai ser o pior, vamos pegar muita chuva, vai ser bem diferente do ano passado, que fizemos esse trajeto, e não pegamos chuva, esse ano não vai ser, é igual não, vamos pegar bastante chuva, beleza? E é isso aí ó, são cinco horas, Acabamos de percorrer 23km, vamos acessar aqui a direita, pegar a rodovia Presidente Dutra, e em seguida vamos pegar a 381, e daqui um pouco a gente volta, beleza? Continue por um quilômetro e meio E é isso aí galera, voltamos, são cinco e seis, nos damos 32km, estão aqui na rodovia Presidente Dutra, no Shopping Internacional de Guarulhos, está aqui, está aqui a minha direita, vamos acessar a direita aqui, e vamos pegar a rodovia Fernão Dias A381, aí estou utilizando o Google Maps, para estar fazendo esse trajeto aí, vocês vão falar, ah, por que você não usa o Wazer? Eu fiz vários testes galera, com o Wazer, e eu não consegui me adaptar com o Wazer, então, desde o início eu sempre usei o Google Maps, fiz teste aí com o Wazer, acabou não dando certo para mim, então eu acho que eu entendo melhor, o Google Maps, essas duas vozes que vocês estão ouvindo aí, é o Radar Boot, é um programa muito bom, avisa bastante os radares, ao longo do caminho aí, vocês vão estar ouvindo bastante, porque vai estar me auxiliando bastante, eu achei muito interessante, este aplicativo, e é isso aí, estão acessando aqui a, rodovia Fernão Dias, está amanhecendo, como eu falei, vamos, está pegando aí bastante chuva, porque não vai ter para onde, escapar, pela previsão que eu vi, vai estar de muita chuva, muita chuva mesmo, talvez não seja, tão intensa, aquela chuvona bem forte, eu acho que alguns pontos, vai estar chovendo, e outros não, mas enfim, vamos aí, que Deus nos conceda, uma ótima viagem, que ocorra tudo certo, tudo bem, que não aconteça nenhum imprevisto, a chuva vai ser, a de menos, beleza, e é isso aí galera, vou continuando, que quando chegar mais na frente, a gente volta, vamos descobrir, qual que é o valor, desse pedágio aqui, como assim? quanto será que ele está custando? o idêntico, tem certeza? tem, a moto o idêntico, primeiro pedágio da rodovia, Fernão Dias, esse aqui não tem gabine, para moto, qualquer um, será? vou escolher essa, vou escolher na 15, o cara com a Tiger ali, o que? Tiger? é, é, o bom que já amanheceu, né? é, 4 e nem? 4 e 35, estamos em Mairimpura, primeiro pedágio de, Mairimpura, por favor, 6 e 12, 6 e 12, muito obrigada, com a hospedagem que é aqui, você lembra? não, também não lembro, lembro não, mas é bastante, até Belo Horizonte, até, sair de Minas, é, pelo menos o tempo, está livre, veja se a viseira está aberta, na luva, já, pelo menos o tempo, está livre, graças a Deus, não é que continue assim, estou a fim de focar, para chuva não, e é isso aí, chegamos na divisa, divisa de estado, São Paulo com Minas, estamos aqui em extremas, e aí Márcia, como é que está? e a garoa, já começou, e é isso aí, aí ao fundo está uma motota, vamos parar mais na frente, vamos fazer um lanche, depois apresento a moto para vocês, e é isso aí galera, voltamos, não sei se eu falei, hoje é sabadão, dia 4 de janeiro, de 2020, foi o dia que a gente escolheu aí, para estar fazendo a viagem, como falei, a semana inteira, aí foi de chuva, graças a Deus, ainda não pegamos, ainda, mas é provável, que não escapamos, da chuva, estamos aqui na, rodovia, Ayrton Senna, Ayrton Senna não, eles estão na, Fernão Dias, a 381, percorrer uns 102 km, são 5 e 53, daqui a pouco, a gente vai estar parando, e eu vou, estar, apresentando, a moto, para vocês, como é que a moto está, o que, que que eu tive que fazer na moto, para poder estar fazendo, essa viagem, porque tem que, fazer a manutenção, básica na moto, fazer uma preventiva, porque, eu vendo mais, que a moto, não é nova, né, para quem não sabe, essa aqui, é uma Daffra Nex, 2013, e ela está com, aproximadamente, 120, mil quilômetros, rodado, então, já não é uma moto nova, separei algumas ferramentas, para estar trazendo, também, as que eu já uso, no dia a dia, mais algumas, chave de roda, regulagem de corrente, essas aí, que a gente usa, sabemos, que vão estar, utilizando aí, principalmente, para esticar a corrente, né, mesmo corrente, com um retentor, é bom, dar uma esticada, e eu estou, ouvindo uns barulhos, de chuva aí, uns pingos, tomara que, não pegue chuva, logo de cara, que dê para a gente, curtir essa paisagem aí, que está show de bola, agora, já amanheceu, literalmente, está muito da hora, beleza, e é isso aí, galera, quando chegar mais na frente, a gente volta, e é isso aí, galera, paramos aqui, no posto, de lanchonete, Dom Pedro, vamos fazer um lanche, aproveitar, vou abastecer o tanque, da motoca, e depois pegar a estrada, novamente, e é isso aí, hora do lanche, e aí, Márcia, pãozinho de queijo, pãozinho mineiro, olha o tempo, olha o tempo, eita, é, hoje que estamos ferrados, e é isso aí, vamos encher, o estômago aqui, o estômago aqui, e depois esquentar a bula, vamos encarar a estradona aí, e hoje, o dia promete, tem bastante estrada para nós, está disponível aí, Márcia, está disposta a pegar, bastante estrada? é complicado o negócio, é complicado o negócio, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri